Direção sobre rodas, oferecimento Rainha da Sete, a maior variedade em produtos automotivos. Conte, comunicação e tecnologia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Direção sobre rodas entrando mais um domingo dentro da sua casa. Tudo bem com vocês? Já tomaram café? Preparados? O quê? É a primeira vez que você assiste o nosso programa? Já quero te convidar para conhecer o nosso YouTube, youtube.com barra Direção sobre Rodas. Todos os programas que já foram exibidos estão lá. Então, vem com a gente. Se liga no que a gente preparou no programa de hoje. Roda aí. Vamos conhecer uma pista de autorama profissional e clássica aqui da cidade de São Paulo. É diversão garantida para todas as idades. Olha o Vitor Parreira aí, trazendo uma nave impressionante no quadro Timeline. Tem também o Felipe Aoki, um jovem empreendedor que manda muito na customização e rebaixamento de carros. O cara é referência, hein? E ainda tem o Doutor Carro com mais uma dica do especialista. Ligue seus motores, o Direção sobre Rodas está no ar. Quem tem mais ou menos a minha idade, lá pelos anos 80, sabe que autorama era o presente que todo menino gostaria de ter. Era ou não era? Eu ganhei e era viciado. Mas você sabia que existe uma pista de competição profissional de autorama? Ah, claro que eu precisava conhecer e mostrar aqui para vocês. Foi uma viagem no tempo, viu? Dá só uma olhada. Roda! Ô, seu Júlio, eu estou voltando à infância brincando aqui com o senhor, viu? Foi uma briga lá em casa porque todo mundo queria brincar. E é legal que a gente aprendia também a cuidar do carrinho, né? Claro, aprende mecânica, aprende a preparação, você tem noções de física. Você aprende dinâmica, você aprende eletricidade, aprende controle. É mais barato que uma terapia. Eu falo para os meus clientes. O que eu acho interessante é que essa brincadeira do senhor acabou virando um negócio, né? Sim, exatamente. Eu era um robista fanático e resolvi montar a minha pista em 92 e se tornou uma profissão. Muito legal. O seu Júlio, eu estava notando aqui também, é que além dessa pista incrível que o senhor montou, tem aqui toda uma tecnologia mesmo, como se fosse uma competição mesmo, né? Sim, mas a coisa é séria mesmo. A coisa é séria mesmo. A coisa é séria. Nós temos fiscais de prova onde a gente faz a vistoria do carro. Tem sempre aquele malandro, né? Que quer botar um motor mais forte, quer botar um pneu diferente. Então, antes de começar a corrida, a gente faz a vistoria nos carros. Porque, por exemplo, esse carrinho aqui, certo? Sim. Então, ele tem o pilotinho aqui dentro, ele tem todo o design mesmo de um carro de competição real, né? De tamanho real. Isso. Certo? Certo. E aí nós temos a manutenção dele aqui também, que são os pneus, toda essa parte interna, né? Pneu, contato, essa parte vermelha às vezes quebra, essa parte preta às vezes ela com o calor, com o uso, ela entorta. Então, a gente tem para repor lá, ó. Tem peça de reparo aqui, né? Tudo, tudo, tudo. Quem não gosta de botar a mão na massa porque não tem tempo ou porque não gosta, conversa com a gente e a gente faz todo o serviço. O nome dessa pista, o traçado dessa pista é paperclip, porque ela lembra um clipes de papel. Certo, verdade. Então, existem outros traçados, existem traçados que são maiores e tem traçados até menores também, para a pessoa às vezes botar numa garagem menor que essa. E aí, as pessoas que vêm aqui participar dessas competições, elas têm o carrinho delas já, né? Sim, as pessoas têm o carrinho delas. Então, você pode ver, ó. Tem uma mala lá, tem outra mala ali, as pessoas às vezes deixam as malas, tem malas de autorama aqui embaixo. Então, as pessoas deixam os carrinhos aqui, para não ter que ficar saindo de casa com mala. Às vezes, a esposa fica brava, você vai no autorama. Então, ele já deixando a mala aqui, ele vem, usa, acabou, ele guarda e tal. Vamos lá, então, ver a nossa oficina agora, para a gente ver onde o senhor prepara essas máquinas aqui, para destruir nossas competições de autorama. Vamos lá. Ó, as ferramentas básicas do autorama, tá? Então, é um ferro de solda, que a gente usa para fazer uma soldinha, para fazer um ajuste, uma micro-retífica, que é muito importante. Isso aqui é importantíssimo. Nós colocamos o pneuzinho aqui, e eu vou ajustando a altura do pneu com isso aqui. Ah, legal. Vai dando aquele desgastezinho. Vai dando aquele desgaste, ajusta, até ficar certinho, sem ovalizar, sem estar ovalizado, né? Isso aqui é um aparelho que ele vai me carregar o ímã. O que é que eu me acompanhe aqui nessa saída agora? E o mais legal é que aqui ele tem todas essas peças para que você possa montar o seu carrinho. Olha só, pneuzinhos aqui, ó, vários tipos de pneu. Tem tudo aqui para que você possa montar o seu carrinho e participar de competições. Para a gente acabar e terminar o nosso papo agora, vou postar aqui uma corrida com o seu Júlio, para a gente ver quem realmente vai ser o campeão da rodada, certo? Eu vou dar o carro melhor para você. Muito já começo bem, então. Vamos lá, então, eu sou o Júlio. É isso aí. Legal essa matéria, né, pessoal? Pensa que foi fácil? Eu capotei várias vezes ali, tem que treinar muito para chegar no nível do Júlio. Júlio, você é muito fera, obrigado aí por abrir as portas e a gente poder correr junto no seu Autorama. Valeu mesmo! E quem acompanha o Direção Sobre Rodas sabe que a Rainha da Sete é a nossa parceira, uma empresa séria que preza pela qualidade e já está no mercado há 31 anos. Com mais de 5 mil produtos em sua linha, tanto para a parte elétrica quanto mecânica, todos produzidos com a mais alta tecnologia e padrão de qualidade. São chicotes, soquetes, bicos injetores, refletores, lanternas de placa, de teto e muitos outros. Então, na hora de alguma reparação no seu veículo, exija qualidade, exija produtos Rainha da Sete. E para fazer a instalação, você precisa de um especialista, é ou não é? Alguém que entende muito do assunto. Chegou a hora do Dr. Carro tirar muitas dúvidas aqui no programa. É hora da Dica do Especialista. Vai! Galera, eu tô carro na área com mais uma Dica do Especialista. Sim, meu amigo Thiago. Uma pergunta que não parou de entrar para a gente é Preciso ou devo engrossar o óleo do motor quando ele atinge lá seus 100 mil quilômetros? Porque dizem muitos por aí, não é verdade? Mas a verdade é que isso é uma baita de uma lenda. Antigamente, quando os motores tinham durabilidade média de 60 mil quilômetros e pedia já uma retífica, é só você lembrar do Fusca, que a quilometragem até 99 mil já zerava de novo. Naquela época, quando o motor pedia retífica, a gente dava uma barrigada na retífica, empurrava ela para frente, colocando um óleo mais grosso para tampar a passagem, o desgaste. Afinal, bomba de óleo gera litro por hora e não pressão. E a pressão cai toda vez que você tem uma maior vazão, ou seja, desgaste entre as peças móveis. Então, essa prática de dar uma sobrevida, uma empurrada na vida do motor, isso é coisa de carro antigo, minha gente, lá do Fuscão, do Del Rey. Tudo mudou, os motores hoje não têm expectativa de vida de 60, 100 mil, e sim de 500 mil quilômetros. É, quinhentão. Agora, quer reduzir, mas muito, a durabilidade do motor? Bota um óleo errado. Simples assim. Vem comigo. Aqui eu tenho uma elevação de viscosidade, vamos dizer assim, 0,20, 5W30, 10W30, e terminamos no famoso 20W50, que o pessoal adora, vamos admitir, né? O seu avô fala assim, não, seu carro, filho, já está com 100 mil, coloque um óleo 20W50, porque eu colocava no meu carro um óleo bem grosso. Isso dava uma maior durabilidade para o motor, mas era para um motor que já precisava de retífica, já estava agasto, já estava embagaçado, minha gente, pelo amor de Deus. Você colocava um óleo mais grosso para vedar, para tampar, para barrigar, retífica, por favor, não me faça isso. Os carros novos hoje, como o meu, usam 0W20, um óleo com baixa viscosidade, só que o projeto do motor precisa desse óleo, óleo 100% sintético, com aprovações específico. Esse óleo é fantástico para os carros que têm essa engenharia, essa necessidade. Você pegar um carro que usa 0W20, porque alguém falou que você tem que engrossar isso, sair colocando um óleo mais viscoso, não faça isso, você está assassinando o motor do seu carro. Isso é um giro de 12 no pé. Não tem só a viscosidade ou a base, tem as aprovações de montadora. Esse aqui, por exemplo, tem aprovação Dexus, é o que o meu carro pede. Eu não posso colocar um outro 0W20 nele que não tenha essa aprovação, senão eu vou estar assassinando o motor do meu carro. Você quer cuidar bem do coração da máquina? Então aplique o óleo da marca que você desejar, mas da especificação correta. Aí é garantia de alta quilometragem para o motor do seu carro. E é claro, troque o filtro de óleo em todas as trocas do lubrificante do motor do seu carro. Você não vai tomar banho e não trocar cueca, não é verdade? Essa é a dica, Tiagão, para você e para a galera. E a gente se vê no próximo domingo. E agora eu vou fazer aquele pit stop rapidão. Não sai daí, hein? No próximo bloco tem carro de 8 milhões e carros rebaixados para você. Fica aí, eu já volto. Paula Mascari, mecânica e preparadora de motores. Olha, você não precisa entender muito de carros, mas uma coisa é importante saber. Decidir pela qualidade do produto na hora de um reparo. Com produtos da Rainha da Sete, você está decidindo pelo melhor para o seu veículo. Seja leve, utilitário, pesado, agrícola ou duas rodas. São mais de 5 mil produtos para diversos modelos de veículos. Então já sabe, né? Na hora da troca, decida pela melhor. Rainha da Sete. Qualidade e garantia. Para quem usa e para quem aplica. Ingredientes 100% natural e um toque todo especial na sua receita para garantir uma alimentação mais leve, saudável e muito saborosa. Assim são produzidos os biscoitos, cookies e sequilhos da linha Fitioca. Uma linha 100% à base de tapioca e óleo de coco. Linha de biscoitos e cookies Fitioca, para uma alimentação mais saudável e saborosa. Estamos de volta. E eu estou aqui, ó. Só olhando a quantidade de stories que vocês mandaram para a gente no fim de semana, hein? Muito legais. Valeu, pessoal. A gente gosta de ver vocês aqui na telinha. Se você ainda não mandou o seu stories, marca a gente lá no Instagram, arroba direção sobre rodas, que a gente mostra você aqui na TV para todo o Brasil. Ó, a gente quer saber o que vocês estão achando do programa. Então, segue a gente lá, comenta, manda direct. A gente realmente quer saber a sua opinião. Fechou? Muito bem. E agora chegou a hora do Vitor Parreira mostrar uma nave que custa 8 milhões. É isso mesmo, meu amigo? 8 milhões. Vamos juntos, então, conhecer essa máquina no quadro Timeline. Fala, Thiagão. Beleza? Está começando mais um quadro do Timeline. E hoje eu estou com um conteúdo aqui para vocês. Um conteúdo, tipo, acho que... Acho não. É o único do Brasil, literalmente. Porque o carro que eu vou mostrar para vocês agora é configuração única. Única. Então, eu quero mostrar para vocês aqui. Estou com o Rafa. Fala, Rafa. E aí, Vini? Prazer, cara. Finalmente, desconhecendo ele pessoalmente. Deu certo para a gente gravar aí também o carro. E, galera, eu quero mostrar um pouquinho desse carro para vocês. Ele é um carro de rua, mas praticamente montado para a pista. Esse carro é até recordista lá em Lamborghini. Fez 6 minutos e 44, né? 6 minutos e 44. Esse carro aqui, a Lamborghini pegou toda a tecnologia que ela desenvolveu ao longo do tempo e aplicou num design que é um dos mais emblemáticos aí da Lamborghini, que é da Aventador, né? Legal. Então, ela pegou toda a tecnologia que ela criou da aerodinâmica Lamborghini Ativa, que chama Ala, né? E ela aplicou nesse carro junto com uma redução de peso absurda. Então, esse carro aqui, todos os componentes dele, quase 90% dos componentes dele de interior e tudo que a Lamborghini conseguiu fazer, ela fez para aliviar peso. Legal. Então, você pega o interior, até o carpete, a gente vai mostrar aqui em fibra de carbono para aliviar peso. Sentiram aí, né, galera? É uma Lamborghini Aventador SVJ. Tem outras Aventadoras no Brasil. E, Rafa, explica para mim. Por que o J? Porque eu sei que o SV é do super veloque, né? Qual por que é o J? Tem o SVJ. Exato. Então, a Lamborghini, ela pega, normalmente, os modelos dela, ela faz uma versão semi-pista, né? O J, ele é uma nomenclatura da FIA para regularizar carros de rua nas pistas. Ah, entendi. Entendeu? Ele é um carro de pista, só que legalizado para andar na rua, que pode emplacar, né? Exatamente. A gente abre, a gente já vê o detalhe da soleira, né? Aventador em fibra de carbono com LED. Aqui, o monocoque já começa em fibra de carbono também. A gente vê que o monocoque inteiro é em carbono, porque... Enfilma aqui, Vini. Aqui, ó. Aqui é o piso do carro. É o piso e é fibra de carbono também. É fibra de carbono. Tapete. Fibra de carbono, ó. Ah, que legal. O tapete do carro é em fibra de carbono também. Aqui também, ó. Todo o console central, fibra de carbono. Aqui também detalhe do painel. Olha, ele é o da multimídia ali em fibra de carbono. A porta, a porta inteira. A curiosidade legal, que olha para abrir a porta aqui, ó. Isso, na verdade, é para puxar, né, Vini? É para puxar, abrir a porta aqui, né? Isso é uma dificuldade que eu já tinha notado na Aventador. Quando você senta e entra nela, para você puxar a porta, você tem que, tipo, esticar inteiro para pegar a porta. E eles pensaram nisso na SVJ e colocaram essa fitinha que também dá um ar de pista também, né? Com certeza. Então, estou aqui com o Pedro, proprietário da Stradaglia aqui. E aí, Pedrão? Só de boa? Como você está? Tudo bom? Como é que você está? Bem demais. Prazer ter você aqui, meu. Prazer é todo meu. E essa joia aqui que você vai explicar um pouquinho, né? Cara, isso aqui é um... O que você está fazendo nesse carro? Como o Rafa falou, é um carro muito especial, muito exclusivo. A gente está instalando downpipes e catback de uma marca internacional, a Gintani. A expectativa é que o carro vai berrar muito. É um trabalho super complexo, que a gente tem que ter um follow-up de tudo que a gente está fazendo. O carro veio zero, praticamente. Não tem nem 10 quilômetros rodados. Então, esses aqui são... É o downpipe direito, que a gente tirou o catalisador e entrou. É como se fosse uma peça grande que introduziu aqui nesse canal. Essa aqui é o downpipe esquerdo. Então, driver downpipe, até o pessoal já deixa escrito aqui. Para vocês entenderem, galera. Aqui, ó, vai no downpipe esquerdo, ali no downpipe direito. E aqui vem toda essa curva e sai o escape aqui em cima, no caso. Porque ele pôs o para-choque, essas duas bocas aí na parte de cima aqui. É, realmente. Esse aqui é um projeto único e eu acho que no Brasil vai ser a primeira SVJ com escape, na verdade, né? Com certeza. Eu já ouvi alguns projetos diferentes, mas como esse aqui realmente é... É único. É único. Então, finalizando da melhor forma com esse ronto maravilhoso com o V12 de fogo. Muito obrigado por assistir mais um quadro do Timeline. Valeu, Thiagão. Abraço. Impressionante, Vitor. Mais uma pena que o carro estava desmontado, né? Então, vamos combinar, hein? Próxima vez que o carro estiver montadinho, chama a gente para a gente dar um rolê juntos lá. Fechado? Agora eu vou contar para você um pouco dos bastidores aqui do nosso programa. Para levar a cada semana matérias, entrevistas, conteúdo de qualidade até a sua casa. A nossa equipe é toda formada pelos profissionais da Conte Comunicação e Tecnologia, nossa produtora. Com ela já realizamos mais de 15 mil horas de conteúdo produzido para a TV com toda a qualidade. E agora vamos levar essa qualidade para a internet, produzindo o seu conteúdo também. Além de fazer tudo isso que você acompanha todos os domingos, também produzimos vídeos institucionais, publicitários e tudo o que você precisa para a sua empresa dar um up na comunicação. A Conte é uma agência produtora onde você faz tudo o que precisa. Ligue para o número que está aparecendo aqui embaixo e traga o seu vídeo, traga a sua conta para a Conte. Chegou a hora da gente conhecer aqui no programa mais um jovem empreendedor. O cara é fera na tendência extense. Você sabe que o seu carro pode ser a extensão da sua personalidade, certo? Olha, ele deixa o seu carro com a sua cara, entendeu? Dá só uma olhada no que o Felipe Aoki traz para a gente. Roda aí! Você já pensou em ter um carro com a sua cara, com o seu estilo, do jeito que você quiser? Hoje a gente vai bater um papo com o Felipe, ele que sentiu muita dor quando ele mandava arrumar os carros dele e não ficava do jeito que ele queria. Então, ele resolveu mudar de profissão. Na verdade, a profissão que escolheu o Felipe Aoki, que vai bater um papo aqui com a gente hoje e mostrar um pouco do trabalho dele. Falei bonito, Felipe? Falou certinho. Seja bem-vindo à Direção Sobre Rodas. Satisfação, muito obrigado. A gente está aqui no chão da sua oficina, no chão do seu trabalho, para mostrar, primeiro, esse que é um carro, que é o seu carro e você está trabalhando em cima dele. Além de trabalhar em cima dele, você também faz alguns experimentos, certo? Isso. Conta para a gente, então, como é o seu trabalho e qual é o diferencial dele. Na verdade, o passo é o seguinte, eu trabalho com personalização automotiva. Eu pretendo estender a personalidade da pessoa no carro. Esse meu carro, por exemplo, eu sempre quis fazer isso daí, que eu estou fazendo agora, que é cortar ele e colocar um corpo mais largo, que é o body kit, que é chamado com air body. Body kit, para quem não sabe, o que significa? Body kit, na verdade, ele tem algumas variedades. Por exemplo, nesse daqui, eu estou desenvolvendo ele e fazendo um corpo mais largo na fibra, na fibra de vidro. Certo. É onde eu faço o molde e depois a fibra. Falando em molde, esse aqui é um dos moldes que ele está utilizando para poder fazer essa personalização no carro dele. Então, aqui é o molde, desenvolve a peça, né? É, isso daqui, na verdade, que a gente está vendo, é somente o que vai virar de molde, para aí sim eu fazer a peça. Onde a gente usa espuma de polidetano primeiro, desenha tudo na mão, tudo que você está vendo aqui é feito na mão, lixado, cortado na mão. Depois uma massa, aí depois que fica tudo certinho, aí ele vai servir de molde para a gente usar a fibra de vidro. Legal. Está ansioso para ficar pronto o seu carro? Bastante, muito. Muito legal. Me conta o que você fez no seu carro, então, para a gente começar aqui por ele. Aqui, na verdade, a gente fez suspensão a ar, tensão personalizada, aí tem aerofólio, tem os dois paralamas traseiros, fizemos recorte para fazer a saída de ar quente do capô. Ah, que legal. O volante também já foi alterado, a parte de motor também. Como são essas bolsas que você desenvolveu? Conta para a gente como foi. Essas bolsas a gente fabrica de acordo com o cliente, né? Essa que vocês estão vendo aqui é o que fica de vitrine para poder mostrar, mas tudo isso daqui é feito de acordo com a necessidade de uso do cliente. É tudo sob medida. Tudo sob medida. É. E como ela funciona no carro? Essa bolsa aqui, na verdade, ela é a que substitui a mola do carro. Substitui, então, a mola. Aquela parte da mola, ela sai e entra o amortecedor que vai, entra a bolsa que vai dentro do amortecedor e ela infla quando recebe o ar direcionado e quando você esvazia, ela murcha tudinho. Então, toda essa parte que você está vendo aqui, ela vai ficar em volta disso daqui, mas não está a base com base. Certo. E quando ela está, então, em ação, ela infla? Ela infla bastante. Infla bastante. Legal. E como que é esse acionamento? Você falou que é por aplicativo. A tecnologia é maravilhosa, né? Hoje em dia a tecnologia é absurda. Então, você aciona por aplicativo? A gente tem até a função, hoje em dia, de você usar pelo próprio celular. Então, se você quiser levantar ou baixar o carro, você pode usar o celular ou o próprio controle que a montadora manda para a gente. Vamos começar com esse aqui que ainda está em fase final, né? É, vamos dizer que aqui, agora, é o que vai ser a cereja do bolo. A gente montou a suspensão a ar, colocamos rodas mais largas, de acordo com o gosto do cliente, mas agora ele está em fase de reforma, onde a gente vai dar um banho nele inteiro de tinta. Esse é um aparati. Esse é um aparati. Esse aqui também é das antigas, hein? Essa é das antigas. Bom, que mais você trouxe aqui para a gente? Aqui a gente tem esse Jetta Variant, um carro bem bacana, aquela perua de família, só que esse aqui é diferenciado. Certo. Colocou rodas largas também, suspensão a ar. Fizemos o porta-malas, ainda está em desenvolvimento, não finalizamos o porta-malas. O cliente usa muito o carro, então ele deixa para a gente, de acordo com o uso dele. Abre aí para a gente, Felipão. Você é louco! Tudo isso aí foi feito de acordo com o cliente. Ele foi pedindo para a gente fazer. E ainda falta finalizar alguns acabamentos. Tá. Mas é basicamente isso aí. Em média, quanto tempo você fica com o carro dentro da sua garagem, aqui da sua oficina? É muito relativo, mas pode ter trampo, assim, de coisa de 4 horas a 3 meses, por exemplo. Fala desse carro que está chegando aqui agora. Esse daí é um Verona, do Will, que era do voo dele, em 1992. Tem história? Esse tem história. Era táxi do voo dele? Era táxi do voo dele. Caramba! Olha aí que bacana. A gente montou suspensão a ar, colocando rodas mais largas. Olha lá! No toque do celular. Parece mágica, mas é tecnologia. Aqui, a gente tem um layout aí desenvolvido em madeira, como o dono pediu. Puxa, que legal, cara. O dono que pediu isso. Você vê, ó, é o que a gente estava falando da personalização para deixar o carro com o gosto do cliente. Desenvolvido toda essa madeira aqui, para deixar um ar mais rústico, né? Sim, exatamente. Esse cilindro aqui é onde armazena a suspensão a ar. E essa parte aqui toda de madeira, para combinar com o carro, que é um pouquinho mais antigo, né? Que tem um carro que combina mais com esse layout. Olha o taxizinho ali, ó. O táxi continua, que a história continua com o neto aqui agora, mas com as mãos do Felipe Aoki. Pô, Filipão, sensacional, cara. Obrigado aí por abrir o seu trabalho para a gente. Pô, muito legal. Parabéns. E suspensão a ar, então, é show. É show. Não tenho preconceito. É isso aí. Ó, você pode deixar o carro do seu jeito, da sua cara. Beleza? Valeu. Boa, Filipão. Parabéns pelo seu trabalho. Curti muito os carros rebaixados. E vamos ver se a gente faz isso no meu também. Bora? Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero lembrar para você nos seguir nas redes sociais, hein? Instagram, TikTok, que é o arroba direção sobre rodas. Estamos também lá no youtube.com barra direção sobre rodas, com matérias exclusivas. Beleza? Olha, e que a sua semana seja emocionante. Fui! Da hora, hein? Da hora. Dá um close em mim para fazer a foto. Pena que estava desmontado, né, Victor? Direção sobre rodas. Oferecimento Rainha da Sete. A maior variedade em produtos automotivos. Conte. Comunicação e tecnologia.